vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem me fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito ou mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou pegar essa caranga aqui muito épica aqui do chorão, certo? É um carro moda de trem, que foi feito no Playstation 3 via rack e foi passado para o PS4 numa conta muito foda Então, como vocês estão vendo aqui, a caranga é muito épica, certo? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer com aquele grid de pegar carro, de duplicar carro de amigos Vamos lá, chorão, pode mandar bala aí, o chorão vai enfiar bala na frontal do carro ali É basicamente a mesma coisa, ele vai deixar ali o acesso a veículos somente a passageiros, certo? E aí, eu vou, quando o carro começar a pegar fogo, eu vou acelerar até a garagem, ó Acelerei, certo? Triângulo pra sair do meu carro Triângulo pra teletransportar, por exemplo, do carro dele Vamos lá, vamos ver se deu certo Bingo! Glitch funcionando aqui numa sessão de amigos privada E esta caranga épica foda, muito foda, Jamie Então, o que eu vou fazer aqui, ó Vou sair aqui a pé mesmo, não vou nem sair com outro carro Vou sair aqui a pé mesmo, certo? Então, vamos lá Beleza, saindo aqui a pé Ó, e agora, vou entrar aqui, vou pegar a minha caranga novamente Certo, galerinha? E, mano, vou correr pro abraço Que é um carro muito foda, esse Fusca já é meu, ó Já está com seguro, por isso que é bom você fazer com a Karin Rebel, galera Você fazendo com a Karin Rebel, o carro já tem um seguro ali E você consegue simplesmente fazer um rolê Agora, vou chamar o Chorão aqui Entra aí, Chorão Vamos dar uma volta, molecote Fazer aquele rolê O Chorão é animal, não consegue nem entrar no carro, velho Vamos colocar aqui na câmera de dentro Nossa, o painel do bagulho, tudo moído Tudo fodido Mas é um carro épico, eu estou ligado que muita gente vai querer essa caranga aqui Foda o Chorão lá, mostrando o dedo Todo o erro, o EBR Então, eu queria agradecer aí ao Chorão por essa caranga Se caso você, se eu estiver na sessão aí, sempre à tarde Eu entro em sessão de amigos privados aí Estou passando o carro pra uma galera E a galera vai passando pra outra Em geral aí, vai passando pra geral, certo, mano? E aí a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha Quando você for ver, está todo mundo aí com esses carros aí A gente vai montar uma garagem dos sonhos aí, praticamente Então é isso, galera Dejame, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Eita porra E eu fui Curta aí o rolê com o Fouqueta